Esse psicólogo criou seu próprio filho junto com um macaco supostamente em nome da ciência. Em 1931, o cientista Winthrop Kellogg, juntamente com a sua esposa, queria descobrir até que ponto o comportamento humano é definido pela natureza ou se ele pode ser moldado pelo meio social. Pra isso, eles decidiram criar uma chimpanzé desde pequena, como se fosse uma criança humana. Deram pra ela o nome Guar, puseram roupas de criança, deram brinquedos e até fizeram ela dormir em um berço. Mas o que deixa esse experimento revoltante mesmo é o fato de que eles criaram seu próprio filho de 11 meses, juntamente com a macaquinha, e não só isso, puseram os dois pra fazer testes completamente antiéticos e desumanos. E eu nem preciso dizer que o experimento foi um fracasso, porque não só a macaquinha obviamente não aprendeu a se comportar e falar como humano, como o filho dos cientistas começou a falar e gesticular como a macaca com quem ele foi criado. O que fez com que a mãe exigisse o fim do experimento. Mas os danos psicológicos já tinham sido feitos, e a criança que participou desse experimento futuramente tirou sua própria vida aos 42 anos.